Você não tem que pensar nada, Raimundo. Nesse instituto, basta que eu pense. Seu fialco, ela não teve culpa de nada. Olha, e não há de ser me desafiando que você vai sair bem, viu, da Cláudia? Quem disse que eu tô desafiando o senhor? É, isso aqui agora virou moda, né? Todo mundo entra na hora que quer. As crianças não recebem visitas à noite. Eu havia prometido a estar unindo. Não pude vir antes. Acontece que esta casa tem normas. Tá bom. Eu prometo que eu vou cumprir as normas. Boa noite. Boa noite, José. Boa noite. Saúde. Vai querer uma saideira? Que, não, que saideira? Eu não quero nem saideira e nem entradeira. Então, o que é que vai ser, José? É, eu vim ver se o senhor Geraldo estava por aqui. Geraldo passou por aqui, tomou umazinha e se mandou. Não sei pra onde é que ele foi. Umazinha? Aí é que está o perigo. Experimenta essa tripa. É minha especialidade. Eu adoro tripa. E do vinho que eu trouxe? Você gostou? Maravilha. É. Ao futuro do nosso amor, ao amor do nosso futuro. Quem será o chato? Ah, sim. Desculpa incomodar a senhora, sabe? Que fiel, velho. Eu queria saber se... Ah, o senhor está aí. Eu estava sentindo o cheiro do perfume do senhor. Oh, diga logo o que o senhor quer, que nós estamos ocupados, por favor. Sabe, eu queria encontrar o senhor Geraldo e eu pensava que ele estava aqui. Não, como o senhor está vendo, meu irmão não está aqui. Agora, o senhor dá licença, por favor. Sim. Até logo. Desculpa. Tchau, boa noite. Desculpa, senhor. Eu sempre chego antes de você. Desculpa, eu tive que fazer hora extra. Cadê a Alice? Estou aqui. Se eu demorasse mais um pouco e eu já estar com o Jorge, era eu. Quem me deixou sem jeito? Eu vou trocar de roupa. É um minuto. Não vou demorar. Você vai achar bem bonito. Tá bom. Cláudia. Eu quero que você use aquele anel que eu te dei. Será que não pode esperar um pouco? Aí, essa hora da noite, ainda faz escândalo. O que é o senhor quer? Vem ver minha filha. Não pode. Essa hora não pode. Não mexa as facês. O senhor não vai acordar a menina essa hora. Eu vou chamar seu fiato. Se o fiato não sair, eu sei, seu amor. Cala essa boca. O senhor não pode fazer isso. Pode, papai. Vamos botar o cobertor. Você vai comigo. O senhor não pode fazer uma coisa dessa. Para onde a gente vai? Você vai embora comigo. Sai da minha frente. Você não pode fazer isso. Eu vou perder meu emprego. Ela é minha filha. Ela vem comigo. O senhor não pode ser nada. Volta a dormir.